A renda na tua saia vale bem cinco mil reais Arrasta um lá pra saia, eu te dou cinco e não dez Isso é bom, isso é bom, isso é bom que vai Levanta a saia mulata, não deixa a renda arrastar Que a renda custa dinheiro, dinheiro custa ganhar Isso é bom, isso é bom, isso é bom que vai Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Ia, ia, você quer morrer Se morrer, moramos juntos Eu quero ver como cáris Numa rova, dois difuntos Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói O inverno é rigoroso Bem dizia minha avó Quem dorme junto tem frio O que fará quem dorme só? Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Os padres gostam de moças E os doutores também Eu como rapaz solteiro Gosto mais do que ninguém Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Se eu brigar, meus amores Não se intrometa ninguém Que acabo os arrofos Ou eu vou, ela vem Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom que dói Me prendam as sete chaves E assim mesmo sair Não posso ficar em casa Não posso em casa dormir Isso é bom, isso é bom, isso é bom E chapram, e chapram, e chapram, e aí E chapram, e chapram, e aí